Yeah, jovem rock! Boa noite, galera! Começando mais um programa Jovem Rock. Estou aqui na companhia do meu padawan, Gabriel. É isso aí, galera. É isso aí, handbangers. Yeah, saudações, handbangers. Bom, hoje eu tô aqui com duas visitas especiais. Um é um DJ que vai estar falando aí sobre música psicodélica, goa, trance e com um artista multibanda. Fala aí, meu amigo. Tudo bom, João Almada? Fala aí, meu amigo. É um prazer estar aqui nessa noite para divulgar o nosso show. Daqui a pouquinho tem show, tem som rolando. É um prazer. Cara, recepção de 100%. Valeu demais estar aqui. Pô, cara, muito massa, hein? Pois é, hoje você vai ter aí uma apresentação de folk, música de viola, caipira, com uma boa pegada aí, né? E será que vai ter uma pitadinha de rock também para poder fazer uma gracinha aí para a galera? Cara, a base de tudo a gente tem o rock como referência, né? É um som diferente agora que eu quis apostar nesse sentido, mas com certeza vai rolar lá. Já me fizeram pedidos especiais e a gente vai atender. Ah, eu faço ideia, né? Não, só o ambiente, né, do Delitos... É bastante rock'n'roll. Porra, é rock'n'roll puro, né? Você já viu, né? Você entra ali, a decoração inteira é rock, né? Então é altamente inspirador, né? Você já tem, assim, já dá de cara com o Jimi Hendrix, né? Tem toda uma galera ali decorando, né, o ambiente, né, cara? Você já entra lá, já dá de cara com o Gunners Messers, então a gente já se sente à vontade, né? Ah, você tá doida aí. É tudo de bom, né, cara? Pô, conta aí pra gente como é que é o repertório, como é que é também a formação da sua banda, né, cara? Cara, hoje eu vim aqui solo, com o meu nome mesmo. A gente vai ter mais oportunidades aí pra trazer a banda, foi meio correria aí, mas... O projeto é bem bacana, eu comecei a estudar os instrumentos depois que eu voltei de uma turnezinha com a banda de reggae que eu tocava. A gente foi tocar no festival em Belém, Pará. Pô, Belém, cara, bem longe, né? Bem longe, e a gente tocou num lugar lá, é Salinópolis, lugar, 600 quilômetros pra cima de Belém ainda. Ah, muito legal, hein? Então, esse tempo na estrada eu tava escutando muito pouca vogal na época, que é considerada a menor banda do rock gaúcho, assim. Foi bacana. Foi um projeto bem bacana do Humberto Gessinger com o Duca Lendekker, em que eles socavam diversos instrumentos, assim, no palco. Aham. E tinha essa coisa minimalista, né, cara? E eu quis apostar nesse sentido. Pô, isso é interessante, porque aí te deu a inspiração pra você poder fazer multi-instrumentalização, né? Isso, isso, isso. Isso é interessante. E depois eu assistindo, porque eu sempre assisto tudo de novo que tá rolando, presta atenção em vários estilos musicais. Sim. Porque aí você não se prende, né, cara? Eu escutei a banda Suricato. Pô, isso é legal. Hoje o Rodrigo tá lá no Barão, cara. Estão aqui pertinho no Juiz Fora. Exatamente, é. O Juiz Fora recebendo o Barão Vermelho, né, cara? Muito, muito bacana. É, pois é. O Rodrigo é um baita de um multi-instrumentalista. Pô, agora imagina a vontade de estar lá agora, né? É, bacana demais. Mas a gente tem que trabalhar também. Tem que trabalhar, não tem jeito, né? Saudações aí, Barão Vermelho. Mas bem bacana. E o Rodrigo, cara, foi um padrinho pra gente, assim. Eu pedi pra ele colocar o nome de Soul, porque teve como inspiração o primeiro álbum deles. Então, cara, isso aí era justamente o que eu ia te perguntar. Como é que veio esse nome Soul, né? Porque é um nome bem sugestivo. É um som, na verdade, é um som que remete à palavra Soul em inglês. Sim. É um som que vem da alma, né? É. E aí a gente teve como base o Suricato. Eu achei bacana, assim, aparecer numa veiculação gigantesca, né? Porque é dado louco. Apareceu uma banda, assim, nesse sentido. Sim. Tocando vários instrumentos, igual eles tocam o Ossay Borne, instrumentos aborígenes, australianos. Eu achei fantástico, assim. A comunicação deles com o público e tocar dessa forma. Aí eu quis trazer um pouco daquilo que eu já estava escutando com pouca vogal. O Suricato me deu um gás, assim. Eu falei, pô, eu vou aprender a tocar esses instrumentos. E vou colocar mais coisas diferentes, fazer a minha realidade, tocar o meu som, fazer as minhas músicas, né? Lógico que a gente tem uma inspiração, mas um artista só se completa, eu acho que fazendo o próprio som. Sim, claro. É, e você canta, toca violão, né? Toca o gaita. E tem uma... Toca o gaita e ainda tem uma bateria na sua frente, né? Tem uma percussão ali. Tudo ao mesmo tempo. Sim, sim. A gente, no show completo, a gente... Hoje eu vou fazer uma coisa mais acústica aqui, mais intimista, especial para a galera aí. Acústico, é. Mas aí eu vou voltar com mais calma aí para a gente fazer com a monobanda todinha. Isso é sensacional. Eu toco bumbum no pé esquerdo, meia lua no pé direito, violão, agaita. Aí tem uns instrumentos também que a gente leva, casu, várias coisas. Quando eu escrevi isso, foi no show do Poca Bogal. Sim, sim. É sensacional. Foi bacana. E aí eu procurei me adaptar com esse jeito de tocar, assim, foi bem bacana. Eu prendi os instrumentos e entre um ensaio outro, que eu não tinha bateria na época ainda e tive que pegar para prender na raça. Ah, não, é. Às vezes até você usa ali a caixa, né? Para fazer uma percussãozinha, já dá um clima, né, cara? Ah, já dá um clima. Pô, olha, quem quiser, né, contratar o João Almeida aqui, banda monobanda solte, né, como é que faz aqui, qual que é o seu site, qual que é o seu face, como é que entra em contato com você? Muito simples. A galera pode entrar em contato pelo telefone aí, DDD 32, 98861 4043. Pode entrar em contato pelo Facebook também, facebook.com. Tá, fala o número de novo aí. 98861 4043. Boa, pegou aí, né, galera? Pegou aí? É, e entra lá, vocês vão ver lá, tem videoclipe na internet, é muito bacana. Agora, você pode entrar também dentro do YouTube e dentro lá do Face também do programa Jovem Rock e você vai ter lá o videoclipe exclusivo lá para você poder assistir e curtir o João Almeida. Agora, vou dar uma sugestão aí, galera, quem estiver aqui em Rio Pomba, na região, vem com o seu radinho, continua ouvindo o nosso programa Jovem Rock e vai lá para o Delitos, Delitos Espetaria. Olha só, é uma casa sensacional, sensacional. Vem para cá e vem assistir esse show que é imperdível. Aí, você pode dar uma palinha para a gente, fazer uma capelinha aqui para a gente, cara? Uma capelinha? Vamos lá. Pô, me pegou de surpresa aqui. Como diz o Alcetão, né, quem faz ao vivo, João Almeida, solte. So, I can close my eyes, and only for a moment, and the moment's gone, and all my dreams, and bears before my eyes a curiosity, and dust in the wind, all we are is dust in the wind. Oh, yeah, sensacional, sensacional. O cara já manda direto dust in the wind. Fala sério, hein, nossa. Vou fazer uma versão com o Gaita lá, quem estiver no Delitos vai escutar, vai frutir bastante. Pois é, e olha só, quem quiser e não for lá no Delitos hoje, vai lá na TV Rio Pomba, canal 7, vocês vão assistir o show, tá? A TV Rio Pomba já está lá, só esperando o artista chegar para poder fazer a cobertura. Então, vocês vão lá, através da TV Rio Pomba, canal 7. Não percam, hein? Showzaço demais. Pô, cara, olha, valeu, muito obrigado aí pela sua entrevista, por vir aqui na rádio e dar uma canjinha para a gente, foi sensacional, João. Cara, muito obrigado pelo espaço, muito bacana o respeito que vocês têm pelos artistas óbvios, pelos jovens e por quem está produzindo esse som, seja de qualquer vertente, seja do rock, do trance, do dance, é bem bacana estar aqui e muito obrigado, cara, pela atenção. Vou correr lá para o Delitos agora. Isso aí, isso aí. Quem quiser, entra lá no facebook.com barra Solt Banda. Isso aí, Solt Banda. Solt Banda no SoundCloud YouTube, a gente está lá, tem música nova. O EP vai sair em breve, então está bem bacana, vai ter muita novidade no canal. Então, se inscrevam, sigam a gente. É isso aí, um abração, muito obrigado. Pô, maravilha demais, viu? E vou falar para vocês, hein? Vou ter aqui uma pequena surpresa. Vocês vão ouvir daqui a pouquinho o Solt aqui na rádio, tá? Na programação aqui, após a próxima entrevista aqui, a gente vai estar tocando aqui uma música belíssima, tá? É imperdível. Então, só para deixar um recado para você, quem não for aqui no Delitos Espetaria, que é uma casa sensacional, assista através da TV Rio Pomba, canal 7. E fica ligado, viu? Olha aí, ó. Agora vamos curtir aqui? Solt! Solt! E se eu quiser posso falhar, tenta mais uma vez, ou duas, ou três. Vou estar, teu lado sempre foi meu lugar. O sol ainda nem nasceu, mas vou continuar. Tudo que eu vivi pra aprender, com meus milhões de erros, pra tentar talvez achar você. Meu único acerto só eu sei, nada é igual, só eu sei, nada é igual. Se você não sabe talvez, o que eu queria te falar e não é igual, só eu sei, nada é igual, só eu sei, nada é igual, só eu sei. E o que eu falei, contou um pouco de coragem, eu sei, e o relógio não parou. Tudo que eu vivi pra aprender, com meus milhões de erros, pra tentar talvez achar você. Meu único acerto só eu sei, nada é igual, só eu sei, nada é igual. Tudo que eu vivi pra aprender, com meus milhões de erros, pra tentar talvez achar você. Meu único acerto só eu sei, nada é igual, só eu sei, nada é igual. Tchau. Obrigado.